Olá, meus queridos! Hoje eu vou falar sobre alternativa positiva, que é muito diferente de otimismo. Fica comigo! Otimismo é uma coisa muito passiva. Eu espero que as coisas deem certo para mim. Eu espero que a minha vida melhore. Eu espero ficar rico. Eu espero. E só fico esperando. Isso é otimismo. Um grande educador chamado Ruven Feuerstein, ele diz que o nosso grande problema na educação e na sociedade é o otimismo. Por quê? Porque a gente fica esperando que as coisas melhorem, mas não faz melhorar. A gente não está fazendo nada a nosso favor. Então, em vez de otimismo, que tal substituir otimismo por alternativa positiva, que é bem diferente? Eu vou explicar para vocês através de duas historinhas. Havia um sujeito que estava na própria casa e uma enchente na cidade. A água já estava pelos joelhos. A água estava no joelho. E aí passa um barco e diz assim para o cara, Venha para cá! Venha para o barco! A gente te salva! Aí ele, não, muito obrigado! Deus vai me salvar! Aí o barco não tem o que fazer, foi embora. A água continua subindo, subindo, subindo. A água está no pescoço do cara. Ele está assim, já. Aí vem uma lancha. Vem para cá que a gente te salva! Não, muito obrigado! Deus vai me salvar! A lancha foi embora. A água continua subindo. Ele teve que nadar, sair da casa, subir no telhado da casa e ficou lá se equilibrando no telhado de casa. Aí veio um helicóptero. Joga uma corda e diz, Vem para cá! Pega a corda que a gente te puxa! A gente te salva! Aí ele olha para o helicóptero e diz, Não, muito obrigado! Deus vai me salvar! Sabe o que acontece com o sujeito? Morreu! Morreu! Aí ele chega na frente de Deus e fala assim, Ô Deus, você disse que ia me salvar! Está lá escrito, mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita e tu não serás atingido. Eu acreditei nessa história! Aí Deus olha para esse homem e fala assim, Deixa eu ver se eu consigo fazer uma voz de Deus. Meu filho, eu não só disse que eu ia te salvar, como eu mandei um barco, uma lancha e um helicóptero. Você que não quis. Gente, bota o pé dentro do barco, faça alguma coisa, faça algo por você, não fique esperando o governo mudar e salvar a vida do Brasil, não fique esperando o chefe do setor ser mudado para que você possa ser melhor, crescer e ter mais resultados. Não fique esperando que a vida melhore, faça melhorar. E agora uma outra historinha. A moça chega para o psicólogo e fala assim, Ai doutor, meu sonho é encontrar o príncipe encantado, sabe o homem das cinco qualidades? Aí ela explica as cinco qualidades. Se o homem for rico, charmoso, fiel, querido, inteligente, se ele tiver as cinco qualidades, vai ser o príncipe encantado. Então ela explica isso para o psicólogo e fala assim, Mas doutor, sabe qual que é o meu problema? Eu não acho príncipe, eu só acho sapo. Aí o médico olha para ela e fala assim, Na tua vida só parece sapo? Aham. Saia do brejo. O que está acontecendo? Onde ela vai encontrar sapo? Onde ela encontrou esse quinto namorado bêbado? No mesmo bailão dos outros quatro. Saia desse lugar. Faça as coisas darem certo. Vai fazer curso. Vai viver para outros ambientes. Vai ler um livro. Vai fazer formações para você crescer, evoluir, atingir outras pessoas, encontrar outras pessoas. Faça algo por você. Não espere que alguém salve a sua vida. Não espere que surja um príncipe. Seja você uma guerreira, uma batalhadora e transforme a vida. Seja você um guerreiro, um batalhador, fazendo com que a sua vida tenha cada vez mais sentido, cada vez mais significado, cada vez mais sucesso. Para isso, a gente tem que investir de verdade. E otimismo, alternativa positiva. Escolha o que vai dar certo na sua vida e faça dar. Um grande abraço. O que vai dar certo na sua vida? É muito mais sentido, cada vez mais sucesso. Iscolha o que vai dar certo na sua vida e faça. O que vai dar certo na sua vida? É muito mais sentido, cada vez mais sucesso. É muito mais sense. É muito mais sentido, cada vez mais... Legenda Adriana Zanotto